Então, estou aqui no Camarim, que era da Elba, que o meu está ocupado, cheio de gente aqui no Teatro NET. Acabo de conhecer o Romero Ferro, Marcelino. Romero Ferro está concorrendo ao Prêmio da Música como melhor cantor, junto com o André José. E com o Luiz Caldas. Garoto mesmo qualquer, não. Que honra, né? Tu canta desde menino? Eu canto desde o pivete, fiz alguns musicais quando eu era pequeno, e aí depois ingressei, de fato, estudando música mesmo no Conservatório Pernambucano de Música, e fiz faculdade de Produção Fonográfica também. Aí a gente está com... não, eu estou com quase quatro anos de carreira, e surgiu essa indicação aí do primeiro disco, que é o Arsênico Produção. Desobreendeu? Demais, né? Demais. Eu sou pernambucano e a gente meio que aprende que as coisas lá vêm com um pouco mais de dificuldade, né? Sou de Garanhuns, do interior de Pernambuco, hoje moro em Recife, e eu não esperava uma indicação para o Prêmio da Música agora, no primeiro disco. Era uma coisa que eu almejava, assim, para um próximo, para um próximo trabalho. E as composições são suas? As composições são minhas, são minhas. E estar do lado de Odair José e de Luiz Caldas é uma honra, assim, imensa, porque são também pernambucanos, ou pernambucanos não, nordestinos os dois, né? E estar só com nordestinos é maravilhoso. Eu estou com 26, né? 26 anos. O produtor é neto, presta atenção, neto do Leno, da dupla Leno e Lilian, né? É verdade, é verdade. Ou ele chama mesmo Strauss? É, Diogo Strauss. Diogo Strauss. Ele produziu o disco da Alice Caymmi, que venceu o prêmio na época que concorreu de melhor versão pela música de hoje, de Caetano Veloso, que ela gravou no disco. E você grava só. O que você vai cantar para a gente? Um trechinho para o Google também não pegar no meu pé, porque eu acho que ele é doutorado. Ok. Vou cantar até onde se vai, que é uma música mais baladinha. Acho que vai funcionar para aqui, para essa capela nossa. Deixa que o tempo já nos faz mais fortes Quem sabe a gente tenha sorte pra viver O que nos falta ou ser Deixa O não às vezes abre portas E assim a gente se renova Pra viver E volta Pra saber Ser É sua letra. É minha. O não às vezes abre portas E eu tô vivendo esse momento Acho que é por isso que acabou que por coincidência, né? A gente decidiu fazer essa gravação O Márcio Gomes, cantor maravilhoso, meu querido amigo E está filmando a gente, porque a gente gravou a primeira vez Não deu certo Beijo Márcio Não valeu Não deu certo Ele agora segurou e disse que vai Maravilha Sucesso pra você Obrigado, honra enorme estar aqui com você Olha aí Vai estar lá no nosso Sem Filtro no Youtube Não, beleza Vai lá, se inscreve, dá like Aperta o sininho para ser notificado Espalha para os amigos que fazem escândalo Com certeza Deixa comigo no Nordeste inteiro vai estar compartilhando isso Falou Valeu Obrigada Valeu Tchau, gente Beijo